FAMÍLIA SILÁBICA DO B BÁ, BÉ, BI, BÔ, BÚ BÉ, COM A, FICA BÁ, DE BANANA BÁ, NÃ, NÁ, BANANA BÉ, COM E, FICA BÉ, DE BEBÉ BÉ, BÉ, BEBÉ BÉ, COM I, FICA BI, DE BITA BI, TA, BI DE BITA BÉ, COM O, FICA BÔ BÔ DE BÔCA BÔ DE BÔCA BÔ DE BÔCA BÔ, LÊ BÔ DE BÔLE A FAMÍLIA SILÁBICA DO C É O CÁ, CÊ, CÊ, CO, CU CÊ, COM A, FICA CÁ, DE CACHORRO CÁ, CHO, RÔ CÁ, DE CACHORRO CÊ, COM O E FICA CÊ, CÊ, DE CABOLA CÊ, BÔ, LÀ CÊ, BÔ, LÀ CÊ, BÔ, LÀ CÊ, MAIS O I FICA CÊ CÊ, DE CINTO CÊ, DE CINTO CÊ, DE CINTO CÊ, MAIS O FICA CÊ CO DE COCO CO, CO CO DE COCO O CÊ, MAIS O U FICA CÊ CO DE COCA CO DE COCA CO DE COCA A FAMÍLIA SILÁBICA DO DE É O DA, DE, DE, DO E O DU COCA CÊ, DA DÊ, MAIS O A FICA DA, DADE, DAMA A letra D mais o E fica D. D de dente. D de dente. A letra D mais o I fica D. D de diamante. D a mã te. D de diamante. O D mais o O fica D. D de doce. A letra D mais o U fica D. D de duende. D em de. Duende. A família silábica do F é o Fá, Fê, Fi, Fô e o Fú. F com A fica Fá. Fá de fada. Fá da. Fada. A letra F mais a letrinha E fica Fê. Fê de fera. Fé-ra. O F mais o I fica Fí. Fí de fita. Fí-ta. Fita. A letra F mais o O fica Fô. Fô de foca. Fó-ta. Foca. F mais o O fica Fô. Fô de futebol. Fô-te-bol. Futebol. A família silábica do G é o Gá, Gê, Gi, Gô e o Gu. Gê com A fica Gá, Gá de gato, Gá, Tô, Gato. Gê mais E fica Gê, Gê de gelo, Gê, Gê. Gê mais O fica Gê, Gê e o Guão. Gê de gê, Gê e o Guão. Fica Gê de gelo, Gê. Gê mais O fica Gô, Gê mais Gê. A letra G mais o U fica Gu. A família silábica do H é o A, E, I, O, I, U. H mais A fica A, de arpa, arpa, arpa. O H mais o E fica E, de hélice. H mais I fica I, de hiena. I, E, na, hiena. O H mais a letra O fica O. O de hospital H mais U fica U. U de Hulk H Hulk. Muito bem! A família silábica do J é formada pelo J, G, G, J, J, U e o J. O J mais o A fica JÁ. JÁ de JÁ-RA. JÁ-RA. JÁ de JÁ-RA. O J mais o E fica GÉ. JÁ de JÉGUE. JÉ-GUE. JÁ de JÉGUE. A letra JÁ mais o I fica JÁ de JÍBÓIA. JÍ-BÓ-IA. JÍBÓIA. JÁ de 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 JÁ mais o U fica Ju Ju de Juiz Ju Is Ju de Juiz A família silábica do K é o K Q Q Q Q Q O K mais o A fica K K de Karate 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 A letra K mais o E ficam Q K de Ketchup K K Tchup Ketchup A letra K mais o I ficam Ki Ki Ui Ki Ui Kiui 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 O K mais o O ficam A letra K mais o U ficam A família silábica do L é o L, 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 L e o L. L com A fica Lá, Lá de laranja, Lá-ran-ja, Lá-ranja. O L mais o E fica Lê, Lê de leão, Lê-ão. O L mais o I fica Lê, Lê de livro, Lê-vro. O L mais o O fica Lô, Lô de lobo, Lô-bo. O L mais o U fica Lú, Lú de luva, Lú-va. A família silábica do M é o Má, Mê, Mi, o Mô e o Mú. M com A fica Má, Má de maçã, Má-çã, Má-çã. O M mais o E fica Mê, Mê de menina, Mê-ni-na. O M mais o I fica Mí, Mí de mico, Mí-co, Mí-co. O M mais o I fica Mô, Mô de moto, Mó-to, Mó-to. O M mais o U fica Mú, Mú de muleta. Mú, Mú, Lê, Mú-leta. A família silábica do N é o Ná, Mê, Mí, o Nô e o Nú. O N com o A fica Ná, Ná de navio. O N mais o E fica Né, Né de neve. Né, 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 Né. O N mais o I fica Ní. O N mais o O fica NO. O N mais o U fica NO. A família silábica do P é o PÁ, PÉ, PÍ, o PÔ e o PÚ. P com A fica PÁ, PÁ de PATO, PÁ-TO, PATO. O P mais o E fica PÉ, PÉ. O P com o I fica PÍ, PÍ de PIPA, PÍ, PÁ, PIPA. O P com o O fica PÔ, PÔ de PORTA, PORTA. O P mais o U fica PÚ, PÚ de PUDIN, PÚ, DIN, PUDIN. A família silábica do Q é o QÁ, QÊ, QUI e o QÔ. O P mais o U mais o A fica QUÁ, QUÁ de QUADRO, QUÁ-DRO. O Q mais o U mais o E fica QUÁ, QUÁ de QUÁ de QUÁ de QUÁ de QUÊ. O que mais o u, mais o i, fica qui. Pide quiabo. Qui-a-bo. Quiabo. O que mais o u, mais o o, fica co. Co de quota. Co-ta. Quota. A família silábica do R é o ra, re, ri, o ro e o ru. R mais a, fica ra. Rá de rato. Rá-to. O R mais o e, fica re. Rê de rei. Rei. O R mais o i, fica ri. Rê de rio. Rio. Rê de rio. A letra R mais o u, fica ru. Rú de rua. Rú. A. Rua. A família silábica do S é o sa, se, o si, o so e o su. S mais a, fica sá. Sá de sapo. Sá. Pô. Sapo. O S mais o e, fica C. Sê de sereia. Sê. Rei. Iá. Sereia. Sê. O S mais o i, fica C. C de sino. 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 O S mais o o, fica Sô. Sô de sofá. Sô. Fá. Sôfá. A família silábica do T é o tá, te, ti. O Tô e o tu. Tê. Com A fica tá. Tá de tatu. Tá. Tu. Tatu. O T mais o e, fica T. Tê de teia. Tê. Iá. Teia. O T mais o e, fica T. Tê. Tê de tigre. Tê. Grê. Tigre. O T mais o o, fica Tô. Tô de tomate. Tô. Má. Tê. Tomate. Tê. Tô. Tô. Tê mais o u, fica Tô. Tô. Tô de tubarão. Tô. 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 A família silábica do V é o Vá, Vê, o Ví, Vô e o Vú. Vê com A fica Vá. Vá de vaca. Vá, Cá. Vaca. O V mais o E fica Vê. Vê de vela. Vé, Lá. Vela. O V mais o I fica Ví. Ví de violão. Ví, O, Lão. Violão. O V mais o O fica Vô. Vô de Vô, Vô. Vô, Vô. O V mais o U fica Vô. Vô de Vô, Vô. 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 V O I, o O e o U. W com A fica UÁ. G, o Waffle, o Waffle, o Waffle, o Waffle. O W mais o E fica UÉ, de Webcam. Webcam, Webcam. O W mais o I fica UÉ. UÉ de Wi-Fi. O W mais o O fica UÔ. G, UD. U, U, D. UÔ. A família silábica do X é o XÁ, XÊ, o XI, XÔ e o XU. O X com o A fica XÁ. XÁ de XADRES. XÁ... DRES. XADRES. O X com o E fica XÊ. XÊ de XERIFE. XÊ... LI... FÊ. XERIFE. O X mais o I fica XÊ. XÊ de XIXÊ. XÊ... 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 O X mais o O fica XÊ. XU. XÊ... 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 LI... XÊ... O X mais o U fica XU. XÊ de XÊ... 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 A família silábica do Y, o IA, IE, I, o IO, IU, IU. Y com A fica IA. IA de IACUTE. IA de IACUTE. IACUTE. O Y com o E fica IE. IE. O Y com o I fica IE. IE de IIN. IIN. O Y com o O fica IO. 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 IA. 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 O Z mais o E fica Z, Z de zebra, 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 o Z mais o I fica Z, Z de zebra, 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 o Z mais o O fica Z, de zoológico, que abreviado fica Z, Z, o Z mais o U fica Z, de zumbi, 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 zumbi Baleia! Baleia! B mais E fica B. D, B, B. B. Bebê! Bebê! B mais I fica B. D, B, Cicleta. Bicicleta. B mais O fica B. O de Bolo. Bolo! B mais U fica B. B mais U fica B. De Buque. Eu amo B. Buque. C mais A fica C. De Cavalo. Cavalo! Cavalo! C mais E fica C. D, C, Bola. Cebola! Aro! C mais I fica C. I. C, C, C. C, C. C, C. C, C. C mais O fica C. De C, C. C, C. C, C. C. C, C. C mais U fica C. C. D, C. 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 D. C. 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 D mais I fica... D. D, D, A. Dia. A dia. D mais O fica... D. O de... D, D, Minó. Minó. D, Minó. D mais U fica... D, 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 End. Duende. F mais A fica... Fá. D, Fá, Mília. Família. Eu preferi a menina e o papai. F mais E fica... Fê. D, Fê. Feijão. Feijão. F mais I fica... Fí. Fí. De... Fí... Tá. Fíta. F mais O fica... Fô. De... Fô... Cá. Foca. Foca. F... F... F mais U fica... Fú. De... Fú... Fú... Fumaça. 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 G mais A fica... G... G... De... Gá... Tô. Gato. G mais E fica... Fica... G... De... Gê... Lô. Gê... 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 Mais I fica... Gê... Gê... D... Gê... S... Gê... Gê... Gô... Gê... 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 D, gude. Eu gosto de gude. H com A fica... A, D, A, Pá, arpa. H com E fica... E, D, E, herói, herói. H com I fica... I, D, I, hiena. H com O fica... O de... O, men. Homem. H com U fica... U de... U, mano. Humano. J mais A fica... Já. De... Já. Caré. J mais E fica... G. 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 J mais I fica... G. 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 P. Fica... G. 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 J mais U, Ju. De Ju, Juba. Jujuba. K mais A fica K. De K, T, Karte. K mais E fica K. De K, Tichupe. Ketichupe. K mais I fica Ki. De Kiwi. Kiwi. K mais U fica K. De Kobi. Bi. Combi. Combi. K mais U fica Ku. De Ku, Kung Fu. Kung Fu. L mais A fica Lá. Lá. De Lápis. Lápis. L mais E fica Lê. De Lê, Ãão. Leão. L mais I fica Lê. De Lê, Vrô. Lê, Vrô. Lô. De Lô, Vrô. De Lô, Vrô. L mais U fica Lú. De Lú, A. Lua. M mais A fica Lú. Lua. Lua. L mais E fica Mê. De Mê, Iá. Mê, Iá. M mais I fica Mi. De Mi, Nhoca. Minhoca. M mais O fica Mô. De Mó, Tô. Mó, Tô. M mais U fica Mu. De Mú, Rô. Mú, Rô. N mais A fica Ná. N mais A fica Ná. De Ná, Viu. Ná, Viu. N mais I fica Ná. N mais I fica Ná. N mais I fica Ná. De ninho, ninho N mais O fica no De no, velo, novelo N mais U fica nu De nu, velo, nuvem P mais A fica pá De pá, tô P mais E fica p De p, pino P mais I fica pi De pi, 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 pá Pipa Pipa P mais O fica U De porco Porco P mais U Fica pu De pudim 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 Que com A Fica Quá De quadro Quadro Que Mais E Fica Que De que Jô Queijo Eu amo que Que Mais I Fica Que De que Abo Quiabo Que Mais O Fica Quo De Quota Quota R Mais A Fica R De rato R Mais E Fica Re De re Lógio Relógio R R Mais I Fica Ri De ri O Rio R R Mais O Fica R De ro Da Roda R R Mais U R Fica RU De RU Rua 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 Sapo S Mais E Fica C De C T Sete S S Mais I Fica Si De Si No Sino S Mais O Fica So De So O Sol S Mais U Fica Su De Su Co Suco T T Mais A Fica TÁ De TÁ TÚ TÁTÚ TÁTÚ TÉ Mais E Fica TÉ DE TÉ Tesoura Tesoura TÉ Mais I Mais I Fica TÍ De TÍ GRÊ TÍGRE TÍGRE TÉ Mais O Fica TÔ 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 MATE TÔ Tomate TÊ TÔ Mais U Fica TÔ De TÔ Cano TÔ Cano V mais A fica VÁ De VÁ, CÁ VACA V mais E fica V V de VÉ, LÁ VELO VELA Não pode copar, CÁ? V mais I fica VI De VI, OLÃO V mais O fica VÔ De VÔ, VÓ VÔ VÔ, VÔ, VÔ VÔ, VÔ, VÔ VÔ, VÔ, VÔ VÔ, VÔ, VÔ VÔ, VÔ Webcam Webcam W mais I fica We ou V de Wi-Fi W mais O fica W ou V ou como Wolverine W mais U fica W W X mais A fica Chá De chá Drez Chadrez X mais E Fica Xê De xerife Xerife X mais I fica Xê De xícara Xícara Eu amo ficar de sangue Eu amo X mais O Fica Xô De xô Dó Xô Dó X X mais U Fica Xô De xô Xá Xuxa 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 Com A Fica Iá De Iá Culte Iá Culte Iá Culte I Som Mais E Fica Iê De I I Iete Iete Ou Pé Grande O quebrou Y Mais I Fica I Iê Iê Y mais O Fica Iô De Ió Ga Ió Ga Yoga Claim Y Mais U Fica Iô De Iô Iú Iô Iô Zê Mais A Fica Zá De Zá Zangado Zangado Zê Mais Zê Fica Zê De Zê Bra Zebra Zebra Zê Mais I Fica Zê De Zí Per Zíper Zíper Zê Zê Mais U Zô Mais U Zô De Zô Lógico Zoológico Zê Mais U Fica Zú De Zumbi Zumbi B B Mais A Fica Bá De Banana B Mais E Fica B De Bebê B B Mais I Fica B De Bigode B Mais O Fica B De Boneca B B Mais U U Fica B De Buzina B Muito bem Vamos para a próxima C Mais A Fica K K De Cavalo C C Mais E Fica C C C De Cebola C C C Mais O I Fica C C C De Cimento C Mais O Fica Co Co De Cortina C C Mais U Fica Cu Cu De Cupido Muito bem Vamos para a próxima Família D Mais A Fica D D D De Dado D Mais E Fica D D D D Dedo D D Mais I Fica D D D D D D D D D Mais O Fica D D D D Doutor D D D D Mais O D 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 bem. F mais A fica Fá, de faca. F mais Z fica Fê, de feno. F mais I fica Fí, de filho. F mais O fica Fô, de foca. F mais O fica Fú, de fumaça. Muito bem, parabéns. Vamos para a próxima. G mais A fica Gá, de gato. G mais E fica G, de gelo. O G mais I fica G, de girafa. G mais O fica Gô, de golfinho. G mais U fica Gô, de guaxi. Muito bem, vamos para a próxima. H mais A fica A, de hambúrguer. H mais E fica E, de hélice. H mais I fica E, de hipopótamo. H mais O fica O, de holofote. H mais U fica U, de humor. Muito bem. J mais A fica Jó, de jabuticaba. J mais E fica Gê, de jabuticaba. J mais I fica Jó, de jabuticaba. J mais O fica Jó, de jabuticaba. J mais U fica Jó, de jurado. Parabéns, amiguinhos. Vamos para a próxima. K mais A fica A, de jabuticaba. K mais A fica A, de jabuticaba. K mais A fica A, de jabuticaba. K mais I fica Ki, de jabuticaba. K mais I fica Kê, de jabuticaba. K mais I fica Ki, de kewi. K mais I fica Ki, de kiwi. K mais O fica Co, de kômbi. K mais U fica Cu de Quate. Vamos para a próxima. L mais A fica Lá. Lá de lanterna. L mais E fica Lê, de letras. L mais I fica Lê, de limão. L mais O fica Lô, Lô de louça. L mais U fica Lô, Lô de luz. Muito bem! L mais A fica Má, de mamão. L mais E fica Mê, de mel. L mais I fica Mê, de miojo. L mais O fica Mô, Mô de mosca. L mais U fica Mô, Mô de mundo. Isso aí! Parabéns! N mais A fica Ná, de nasa. N mais E fica Nê, de neve. N mais I fica Nê, de ninja. N mais O fica Nô, Nô de noiva. N mais U fica Nô, Nô de nuvem. P mais A fica Pá, Pá de pano, pano. P mais E fica Pê, Pê de peão. P mais I fica Pê, Pê de pirâmide. P mais O fica Pô, Pô de pomada. P mais U fica Pô, Pô de pulga. Vamos lá, para o próximo. A letra Q sozinha não consegue formar sílabas. Por isso, ela tem a ajuda da letra U. Então, a gente vai ler assim. Que mais A fica Quá, de quatro. Quê mais E fica Quê, de queijo. Quê mais I fica Quê, de quilo. E o Quê mais O, fica Quê, de quota. E como a letrinha U foi ajudar o Quê, ela não forma uma sílaba sozinha também. E assim fica a família silábica do Quê, diferente, né? O R mais A fica Rá, de raio. R mais I fica Rê, de rí, de rí, de rí, co. R mais U fica Rô, Rô de roda. R mais U fica Rô, Rô de rua. Muito bem! S mais A fica Sá, Sá, de sapo. S mais E fica C, C de sete. S mais I fica Sá, 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 Sá. S mais U fica Sá, 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 Sá. S mais U fica Sú, Sú de suco. Muito bem! Vamos para a próxima! T mais A fica TÁ TÁ de táxi T mais E fica T T de telha T mais I fica T T de tigre T mais O fica TÓ T de toalha T mais U fica TU de tucano T de tigre 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 Muito bem! W mais I fica Ui, mas aqui se pronuncia Wi-Fi, porque é uma palavra em inglês. W mais O fica Wô, mas aqui fica Vô, de Wolverine. W mais U fica Wô ou Vô, porém aqui se pronuncia Woufenita, que é uma pedra muito bonita. Woufenita, muito bem! W mais A fica Xá, de Xarope. W mais E fica Xê, de Xerox. X mais I fica Xê, de Xilofone. X mais O fica Xô, de Xôdó. X mais O fica Xô, de Xuxa. Y mais A fica Yá, de Iago. Y mais O fica Xô, de Xôdó. Y mais U fica Yú, de Iúri. Muito bem! E agora, por último, vem a letra Zê. Zê mais A fica Zá, Zá de Zangão. Zê mais Zê, Zé de Zébrão. Zê mais I fica Zí, de Zíper. Z mais O fica ZO, de Zorro. Z mais O fica ZO, de Zumbi. B mais A fica BAD, de BATATA. BATATA B mais E fica B, de BEBIDA. BEBIDA B mais I fica BIDI, de BICO. BICO B mais O fica BÔ, de BOTA. BOTA B mais U fica BÚ, de BÚ, de BÚ, LE. BÚ, de BÚ, de BÚ, de BÚ. BULLE C A letra C mais o A fica... K de... Casa. A letra C mais o A fica... Do E fica... C. C de... Cereja. Cereja. C mais o I fica... C. C de... Cidade. Cidade. O C mais a letra O fica... C. C. C de... C. O... Proa. Coroa. A letra C mais o U fica... C. C de... C. 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 Oh. C. 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 character. C. 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 fica de. Dede, de, nte. Dente. A letra D mais o I fica de. Dede, amante. Diamante. A letra D mais a letra O fica do. Do, do, de, do, se. Doce. A letra D mais a letra U fica do. Do. De, do, 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 do. F. A letra F mais a letra A fica Fá. A letra F mais a letra E fica A letra F mais a letrinha I fica A letra F mais a letrinha O fica O F mais o U fica A letra G mais a letra A fica A letra G mais a letra E fica A letra G mais o I fica A letra G mais o O fica O G mais a letra U fica A letra G mais a letra A fica O H mais a letra E fica O H mais a letra I fica I E de I hidrante Hidrante A letra H mais a letra O fica O, O de, O, Rá, O, Rá. E a letra H mais a letrinha U fica U, U de, U, Go, Hugo, J, essa é a letra J. E junto com a letra A ela fica Já, Já de, Já, Buti, Já, Buti. A letra J mais a letra E fica G, G de, G, G, G. O J mais o I fica G, G de, G, Ló. O J mais a letra O fica J, J de, J, Go, Jogo. A letra J mais a letrinha U fica J, U, de, J, U, I, S, J, U, I, S, K. A letra K mais o A fica K. A letra K mais a letra E fica K, K de, Ké. Vim Kevin K mais I Fica Ki Ki de Ki Kiwi Kiwi A letra K mais a letra O fica Ko Ko de Ko Bi Combi A letra K mais a letra U fica Ko Ko de Kung Fu Kung Fu L Agora a letra L com a letra A fica Lá 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 de Lá Go Lago A letra L mais a letra E fica Lê 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 de Lê E T Leite O L mais o I fica Lê Lê de Lê Mão Limão Limão O L mais o O fica Lô Lô de Lô 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 O M mais a letra E fica MÊ. MÊ de MÊ. U. Mel. M mais I fica MÊ. MÊ de MÊ. MÊ de MÊ. MÊ de MÊ. MÊ de MÊ. O M mais o O fica MO. MÊ de MÊ. 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 fica nu, nu de números, números, pê, pê, mais a, fica pá, pá de, pá, pá, nela, panela, o pê, mais a letra e, fica pê, pê de, pê, xê, peixe, o pê, mais a letra i, fica pê, 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 poca, pipoca, O P mais a letra O fica PÔ PÔ de PÔ PORCO PORCO A letra P mais o U fica PÔ PÔ de PULGA PULGA QUÊ O Q mais o A fica QUA DE QUADRADO QUADRADO O Q mais a letra E fica QUÊ 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 O Q mais a letra I fica... QI. QI de... QI... NOA. QI NOA. O Q mais a letra O fica... QO. QO de... QO... TA. QO TA. R. O R mais a letra A fica... RA. RA de... RA... POSA. O R mais a letra E fica... RÉ. RÉ de... RÉ. I. REI. 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 O R mais o I fica... RÔ. 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 S. RÔ. RÔ. o A fica SA. SA de SA e A. SAIA. S mais E fica C. C de C. Sereia. S mais E fica C. C de 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 C S, mais U, fica SU, SU de SU, JO, SUJO, T. A letra T, mais o A, fica TA, TA de TA, CO, TACO. O T, mais a letra E, fica T, T de T, IA, TEIA. O T, mais o I, fica TI, 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 JO, LO, TI, JO, LO. O T, mais o, fica TO, TO de TO, MADA, TOMADA. O T, mais o U, fica TU, TU, DE, TU, BARÃO, TUBARÃO, VE, VE. O T, mais a, fica VA, VADI, VA, RAL, VARAL. V, mais U, fica V, VE, VE, VESTIDO, VESTIDO. O V, mais o I, fica VI, VI, VI DE, VI, OLINO, VIOLINO. V, mais o, fica VO, 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 VO. VO, 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 VO X mais o A fica chá, chá de chadrez, chadrez. X mais E fica chê, chê de peixe, peixe. O X mais o I fica chê, de chícara, chícara. O X mais o O fica chô, de li, chô. O L I X O A letra X mais a letra U fica chú, chú de te, chu, go. O Z E por último, a letra Z mais a letra A fica zá, zá de zã, gado. O Z mais a letra E fica zê, zê de zê, bra, zebra. O Z mais a letra I fica zí, zíde, zíper. O Z mais a letra O fica zô, zô de zô, zô de zúm, zúm. E a letra Z mais a letra U fica zú. Zú de zúmbi. 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 B mais A fica bá, de banana. Bá-nana. B mais E fica bê. B de beijo. B mais I fica bê, de bicicleta. B mais O fica bô, de bolacha. B mais U fica bu, de buraco. O C mais o A fica bê. Cá de carro. C mais E fica bê. C mais E fica cê, de cêsta. C mais I fica cê, de cêsta. C mais I fica cê, cê de cigarra. Já o C com o O fica co, de coelho. C mais U fica cu, de curativo. C mais I fica coelho. C mais o A fica dê, de dado. C mais o A fica dê, de dado. C mais D mais o A fica dê. C mais o A fica dê, de dêntê. O D com o I fica de, de dinheiro. O D com o O fica do, de dois. O D com o U fica do, do, de duende. A letra F com o A fica fá, de fada. O F com o E fica fé, de feijão. O F com o I fica fi, de fivela. O F com o O fica fo, fo, de folha. O F mais o U fica fu, de furacão. A letra G mais o A fica Gá, de gavião. O G mais o E fica Gê, de geladeira. O G mais o I fica Gê, de girafa. O G mais o O fica Gô, de goiaba. O G mais o U fica Gú, de guaxi. A letra G mais o A fica A, de arpa. A letra H mais o E fica Gê, de helicóptero. A letra H mais o I fica Iê, de hidrante. O H mais o O fica O, de hospital. O H mais o U fica U, de humano. O J mais o A fica Gê, de geladeira. O J mais o A fica Gê, de geladeira. O J mais o E fica Gê, de Jesus. O J mais o I fica Gê, de geladeira. O J mais o O fica Jô, de Jôninha. O J mais o U fica Jô, de jumento. O J mais o U fica Jô, de jumento. O K mais o A fica Ká, de karaokê. O K mais o E fica Kê, de kétchupi. O K mais o I fica Kê, de kétchupi. O K mais o U fica Kô, de kongifu. O K mais o U fica Kô, de kongifu. Kô, de kongifu. Agora, o L com o A fica Lá. Lá, de laranja. O L mais o E fica Lê, de leão. O L mais o I fica Lê, de limão. O L mais o O fica Lô, de lobo. O L mais o U fica Lú, Lú, de lua. Agora, com a letra M mais o A fica Má. Má, de macaco. O M mais o E fica Mê, de mel. Má, de mel. O M mais o I fica Má. Má, de minhoca. O M mais o O fica Mô. Mô, de motoca. O M mais o U fica Mô. Mô, de muleta. Agora, o N mais o A fica Ná. Ná, de navio. O N mais o E fica Má. O N mais o E fica Nê. Nê, de nemo. N mais o E fica Nê. N mais o E fica Nê. Nê, de ninho. N mais o U fica Nô. Nô, de nove. O N mais o U fica Nú. Nú, de nuvem. Nenhom, de cão. Né, o P mais o E fica Nê. Nâ, diane. Nú, de suletas. Nú, de levar parafuso. Nú, de tròn BRA. Númerete parafuso. Númerete parafuso, o Númerete parafuso local. Númerete parafuso. Númerete parafuso como A. O P mais o I fica PI, PI de pipa. O P com o O fica O, O de porco. O P com o U fica PU, O de pudim. O Q mais o A fica QUA, de quatro. O Q mais o E fica QUA, de queijo. O Q mais o I fica QUA, de quiabo. O Q mais o O fica QUO, de quota. O R mais o A fica RÁ, de raposa. O R mais o E fica RÉ, de relógio. O R mais o I fica RÍ, de risada. O R mais o O fica RÔ, de roubô. O R mais o U fica RÔ, de rua. O S mais o A fica SÁ, SÁ, de sapo. O S mais o E fica C, de sete. O S mais o I fica SÁ, 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 SÁ. O S com o U fica SU, de SUCO. O T mais o A fica TÁ, de tartaruga. O T mais o E fica TÁ, de tesoura. O T mais o E fica TÁ, de tesoura. O T com o I fica TI, de tijolo. O T com o O fica TÁ, de tomate. O T com o U fica TU, de tucano. O V com o A fica VÁ, de VACA. O V com o E fica VÉ, de VÉLA. O V com o I fica VI, de violão. O V mais o O fica VO, de VOVÔ. O V mais o U fica VÁ, de VÔNCÃO. O V mais o U fica VU, de VULCÃO. O W mais o A fica VÁ, de WÔNCÃO. WÔNCÃO. O W mais o I fica 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 WÔNCÃO. O WÔNCÃO. O X mais o E fica chá, de xadrez. O X mais o E fica chê, de xerife. O X mais o I fica xi, de xilofone. O X mais o O fica xô, de lixô. O X mais o U fica xô, de xuxa. O Y mais o A fica já, de yaki. O Y mais o E fica ye, de yeti. O Y mais o O fica yô, de youtube. O Y mais o U fica yô, de yuri. E por último, o Z com o A fica zá, de zangado. O Z mais o E fica zê, de zêbra. O Z mais o I fica zí, de zíper. O Z mais o O fica zô, de zoológico. E o Z mais o U fica zú, de zumbi. Muito bem, amiguinhos. Parabéns! Vocês aprenderam várias sílabas novas e palavras que começam com elas. E me conta, gostou do vídeo de hoje? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma